A Aurora é o nome do novo tema de Bruno Correia. A grande estreia vai acontecer agora no palco da nossa tarde. Temos de dar um beijinho especial no coração do Bruno porque o seu coração hoje está ainda muito triste porque há 15 dias partia a sua mãe. Portanto, quando estamos a olhar para o Bruno agora estamos a perceber que ele está de facto ainda muito sensível e por isso mesmo acho que devia dizer esta palavra antes de o ouvir cantar. E esta música é muito especial. Chama-se Aurora, Bruno Correia. Luz do Norte brilha para mim Da noite a luz eterna que há em ti Faz do tempo um momento entre nós Ocupa o espaço que o meu amor te deu Mas não te esqueças de curar a dor do céu Pega o vento que leve o tempo entre nós Hoje quero mais Hoje quero mais Hoje quero mais Enquanto eu estudar a dor do céu E tu quiser saber de mim Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Hoje quero mais Hoje quero mais Hoje quero mais Hoje quero mais Legenda Adriana Zanotto Hoje quero mais Hoje quero mais Enquanto eu estiver aqui E tu quiser saber de mim Enquanto eu estiver aqui Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Oh, meu querido Bruno Podes colocar o microfone se quiseres Vamos ali até aquele lado e vamos poder falar à vontade Primeiras senhoras Como é que estás, meu querido? Andando, bem sei Andando Olha, podes sentar-te, por favor Sei bem-vindo à nossa tarde Muito obrigado É sempre um gosto muito grande estar contigo Traz-nos aqui este tema maravilhoso Chamado Aurora É verdade Quinze dias depois da partida da tua querida mãe Por isso, obrigada por estares aqui hoje Oi, vou-te ter que chorar Mas... Porque este é um tema muito importante também, não é? Este tema... Este tema nasceu em 2008 E depois de ter saído a Operação Triunfo em 2011 Foi-me proposto de gravar um álbum em inglês Eu já tinha alguns temas originais Este tema foi composto pelo Nuno Michelson e Eric Amar E entretanto gravei o Aurora Passou-se a chamar-se Solemn Keeper E gravei em inglês Dedicado ao meu pai que tinha partido há pouco tempo E eu sempre quis gravar o Aurora E assim que gravo o Aurora parte da minha mãe E hoje é dedicado a ela Sim E ele vai estar disponível para todos nós no dia da mãe? Exatamente Eu antecipei tudo e fiz questão que fosse no dia da mãe Porque é para ela E independentemente se venha a ter muito sucesso ou não Sei que foi feito com verdade e com o coração Isso para mim é o mais importante na música Claro que sim Como é que foi o teu ano de 2020, Bruno? Olha, o ano de 2020 Eu estava cheio de trabalho enquanto cantora solo Estava também com muito trabalho com a Elanda Soares Com os duetos de Konsova Bem sei Iriamos fazer uma tour no Dubai Tínhamos uma agenda cheia e entretanto fiquei em casa Entretanto No primeiro ano da pandemia ainda ganhei um prémio internacional Que foi para mim muito importante Claro Porque dá-nos sempre aquele alento para continuar E pronto E fiquei em casa Fazia exercício em casa E esta segunda pandemia Ou melhor Esta segunda Confinamento Engordei por dois Acho que toda a gente aconteceu o mesmo Só comia bolo de laxa Pedindo ovos Eu adoro cozinhar Então à noite a ver filmes de terror Era a coisa Credo Filmes de terror Adoro filmes de terror Adoro filmes de terror E consegues dormir? Consigo, perfeitamente E eu se visse um filme de terror de manhã Não dormia dois dias depois Não, eu consigo Adoro filmes de terror Sempre gostei Desde miúdo Desde miúdo Meu Deus Eu sou mais de comentários e comédias românticas Para ficar sempre pelo menos à noite E aquelas boas séries que hoje em dia também há muitas Para além disso, Bruno Este ano de 2021 Sais agora já no finalzinho de Abril Com esta aurora E o que é que podemos esperar mais? Olha De hoje a oito dias Vou voltar aos palcos No auditório do Casino Estrilo Com os doentes crossover Eu penso que estava quase escutado Se já não estiveram escutado Exato Tu e a Yolanda Soares Eu e a Yolanda Soares Para quem engano Manda um grande beijinho Que tem sido uma amiga incondicional É tão querida a Yolanda Inclusive disse-me Se eu não quisesse fazer o concerto Que não haveria problema Só que há uma equipa Gigante a trabalhar E todos nós estamos a precisar Efetivamente ganhar dinheiro E se calhar vai-te fazer E não seria justo Sim, eu sei que a minha mãe A minha mãe, a minha irmã E o meu pai Foram as três pessoas Mais importantes na minha vida Que partiram Eu sei que Mais do que ninguém Querem que eu continue a vida E assim será Eu estou aqui E vou chorar a vida toda Mas vou viver Claro que sim Claro que sim Não tens mais irmãos? Temos Nós somos oito E neste momento Bem me parecia Eu estava a fazer esta pergunta E sei que eles estão Neste momento A ver E mandaram Falar da família E para mim É complicado E sei que estão Neste momento A ver os meus sobrinhos todos E o meu sobrinho Vasco Disse Tio, neste momento A maior plateia Está lá em cima A ver-te E este tema é muito Da minha família E eu mais do que nunca Mais do que ter sucesso Enquanto artista Quero ter sucesso Enquanto irmão Enquanto filho Independentemente dos meus pais Já não há cá estar Enquanto tio Enquanto amigo Enquanto tio E um dia espero Enquanto pai Isso é um grande sonho meu E espero vir a realizar ainda Ah, virás com certeza Virás com certeza Claro que sim Pelo menos que eles não me faltam Obrigados Ah, exato Então pronto Já é meio que a minha andada Daqui a 15 dias Temos duetos crossover Daqui a 15 dias não Daqui a uma semana já Daqui a uma semana Exatamente No próximo fim de semana Temos duetos crossover E depois E depois eu comecei a gravar O videoclipe do Aurora Ontem Vou terminá-lo no domingo A minha família ali Que não gosta nada de aparecer E eu pedi-lhes Encarecidamente Para aparecerem Mesmo que as caras Sejam desfocadas Para fazerem parte deste vídeo E gostaria muito Depois de vir aqui Com a minha banda Fazer o tema Ao vivo com a banda E apresentar-vos também Primeiramente o videoclipe Ai E com certeza Estás já convidado Está bem Bruno? Muito bem tratado por ti E por toda esta equipe Muito obrigada E pela nossa querida Cristina Santos Que merece sempre o nosso beijo E o nosso abraço Não conheço honestamente Nenhuma produtora musical Melhor do que ela E digo isto À vontade E de coração aberto Será que pensá-la muito sempre É verdade E melhor pessoa também É muito querida Bruno, muito obrigada Até breve Muita força E muita luz Mas luz não te falta nunca Um grande beijinho para ti Até já